O Livro do Conhecimento As Chaves de Enoque Vídeo 27 1-1-8 O plano de Deus não tem fim. É a vida na casa de muitas moradas. Amém! 1-Eis agora o maravilhoso plano realizando-se entre as crianças de luz. 2-Um plano divino foi expedido para compensar a violação pela terra e pelo homem, da lei cósmica de luz e amor. 3-Este plano foi expedido para anular a violação e a destruição feita pelo homem contra sua atmosfera e contra seus campos de radiação, especialmente devido ao mau uso da energia atômica. 4-Ele também causou destruição a muitos reinos biológicos na sua estação de vida planetária conhecida como Planeta Terra. 4-O homem demonstrou que ele perdeu o controle de seu planeta em virtude do perigo que ele representa, não somente para si mesmo, mas para os meios ambientes planetários circundantes, em sua busca da energia atômica para uso destrutivo. 5-Cinco, além disso, os conselhos que governam nosso campo planetário têm também observado o desejo do homem de estender sua sociedade planetária a outras regiões planetárias, sem entendimento espiritual e ainda usando uma tecnologia de morte. 6-Seis, estes conselhos incluem o conselho dos nove, que governa nosso universo local, o conselho dos doze, que governa novos programas de criação para nosso universo local e universos circundantes. 7-E o conselho dos 144, que é o supervisor das hierarquias espirituais nos universos que compreendem nosso universo pai. 7-Está ocorrendo presentemente uma sobreposição de espaço-tempo com a evolução superior, à medida que o sistema solar da Terra entra em uma zona de nulo eletromagnético, uma área de vácuo no espaço que mudará as forças magnéticas de criação. 8-A mudança da densidade eletromagnética na atmosfera da Terra ativará algumas espécies a se tornarem mais violentas e outras espécies a se tornarem mais semelhantes a Cristo. 9-A medida que o homem ou é atraído para uma espiral ascendente de luz ou anulado pelo colapso da antiga frequência eletromagnética. 9-E isto trará uma completa reorganização do sistema de vida da Terra, à medida que a criação humana começa a operar com um novo poder criador magnético e eletromagnético. 10-Atualmente há também uma guerra galáctica e uma operação de limpeza que está sendo terminada em todo o universo, 11-A qual avançará algumas formas de inteligência de população 1 às regiões estelares de população 2 e reciclará aquelas formas de inteligência de população 2 que usaram seus conhecimentos para criar aberrações nos céus. 11-A depois da conclusão do programa historicamente conhecido como Israel, o qual significa, nos rolos hebraicos originais, a consciência de luz que luta junto com a mente superior até a vitória. 12-Há haverá uma reprogramação consciencial da humanidade neste planeta, na região originalmente identificada como Atlântida. 12-O programa Israel é um dos muitos dentro do caminho infinito que se cruza com muitos níveis de inteligência diferentes. 13-13-13 no auge do plano do Pai para Israel, um novo programa Vitória assinalará a reunião das tribos do Israel espiritual. 14-14 as doze dimensões conscienciais do homem espiritual receberão sua reprogramação central na terra original do antigo de Dias. 15-15 esta é a Sagrada Terra do Ocidente, que é a região das malhas originais usadas pelos mestres de Yod-Ré-Uod-Ré, entre 3 e 4 bilhões de anos atrás. 15-15 sobre esta malha uma nova cristalização será criada quando os ciclos do Oriente e Ocidente se combinarem para receber a luz viva do Cristo reinando sobre o planeta por meio da Irmandade de Luz. 16-16 deste modo, o programa Israel se tornará o novo plano de vitória que permitirá a inteligência deste planeta mover-se livremente em outros planetas e ao mesmo tempo convidar outra inteligência planetária a comungar com este planeta. 17-17. Antes que a nova história da criação aconteça, a Terra passará por mudanças catastróficas e geomagnéticas brutais, quando as regiões magnéticas do Polo Norte e Polo Sul liberarem seu torque, girando a crosta da Terra para o novo programa de existência. 18-18. Durante a finalização dos ciclos de progressão estelar, nosso sistema solar inteiro entrará em um vácuo no espaço onde não existem campos eletromagnéticos. 18-16. Isto é denominado uma zona de nulo eletromagnético. Nesse tempo, ondas cósmicas entrarão nas áreas polares de nossa Terra e penetrarão no próprio núcleo de nosso globo. Estas zonas não só liberarão aproximadamente 7,1 por 10 elevado a 16 tonelada quilômetro de torque sobre a Terra, mas gatilharão propriedades ondulatórias desconhecidas do núcleo da Terra, estabelecendo uma tensão catastrófica na crosta da Terra e girando o manto da Terra. 19-19. O mundo cumprirá o ciclo de rondas profetizado à medida que entra em um novo meridiano temporal. A reunião da profecia científica oculta dos nove oráculos confirmará a mudança das regiões polares. Após esta purificação, o potencial ômega é ajustado dentro de novas harmonias de superfície esférica e a maravilhosa recriação do mundo será autorizada a prosseguir em um novo ciclo de cultivo. 20. Agora está ocorrendo o cumprimento da antiga profecia científica e espiritual através das 64 chaves de Enoque. 20. A revelação rompendo sete selos do livro da revelação e também explicando como as Irmandades de Luz trabalharão com membros da raça humana que podem aceitar a promessa de nova vida em miríades de outros universos. 21. As chaves de Enoque mostram como todos os níveis de ciência, desde as bases biofísicas até as bases astrofísicas, darão um salto quântico ao reconhecerem as inteligências superiores, servindo as Irmandades que servem à mente infinita. 22. Nós estamos testemunhando agora o encontro da evolução científica e consciencial à medida que ambas se unem dentro da consciência da Luz Viva, a energia usada pela mente infinita, criação infinita e espécie infinita. 23. A Luz Viva será entendida no código EU SOU, O EU SOU. 24. REIER, ACHER, REIER 23. Quando a consciência de luz de uma criação estelar for unida à consciência EU SOU da evolução superior, formando o EU SOU, O EU SOU. 23. Pois eis que o campo está limpo e pronto para a colheita, 24. E quando vocês dão a sua vida para a colheita nesta estação planetária, 24. Uma ionização maior converte-se no seu corpo e seu novo corpo de luz se conecta 25. Com os limiares galácticos da casa de muitas moradas, 26. A qual é a libertação de todo o gênero carnal. 24. Nesta unificação do EU SOU, 25. Ao EU SOU, a evolução superior através das hierarquias espirituais 25. Inicia novos ciclos evolutivos. 26. E ao final deste ciclo, o Messias coletivo, Moisés, Jesus e Elias, 26. Como a trindade paraíso crística, retornará com Uriel, o criador da luz interna. 27. Metatron, o criador da luz externa. 28. E Mikael, o criador deste universo galáctico local. 29. Como uma demonstração do retorno dos programadores da vontade do Pai, 29. Reunindo os justos remanescentes desta terra, 29. Que serão graduados para prosseguir a outros mundos de vida-luz. 25. E ocorrerá que, após as guerras entre os filhos de luz e os filhos de trevas, 30. Virá uma nova era para toda a humanidade, 30. Que sobreviver às grandes mudanças, 31. A todas as vicissitudes neste planeta. 31. Aqueles, porém, que não escolherem ser escolhidos, 31. Tomando a espiral inferior da queda e entropia, 32. Em vez de tomar a espiral superior de luz, 32. Não receberão a destruição final, 33. Mas um retorno aos primórdios da metamatéria e da terra primitiva. 33. Isto iniciará o próximo ciclo de recriação, 34. À medida que os justos são avançados à próxima ordem de evolução, 34. Dentro da próxima célula temporal consciencial, 35. Como concidadãos e coparticipantes, 35. Em miríades de dimensões da mente universal, 36. De Iod-Re, Uod-Re, 36. Ao fundo de todos os deuses, 36. E sucederá que, 36. Quando os senhores de luz conectarem este mundo vivo 37. Com a próxima ordem de evolução, 37. O corpo do homem atravessará 38. A pirâmide carnal e cristal 38. E será transfigurado na próxima pirâmide estelar de luz, 39. Ultrapassando, finalmente, 39. Numerosas divisões galácticas, 39. Pois tudo está conectado com a pirâmide cósmica do Pai, 40. Que integra todos os controles centrais, 40. Todas as redes administrativas, 40. Ao fundo de todos os macrocosmos. 40. A chave, então, nos diz que o plano de Deus não tem fim. 41. É a vida de luz na casa de muitas moradas, 41. E nos universos, filho paraíso. 41. E finalmente, a vida de luz, 42. Nos muitos universos Pai. 28. Ao mestre que serve fielmente ao Pai 42. Nas criações inferiores de mundo de pó, 43. É dada a oportunidade 43. De adquirir a natureza de ser 43. Autogerado, autossustentante e autocriador 44. Em nome de Yod-He, Wod-He. 29. E à medida que o mestre progride nos mundos de luz, 44. Ele sai da capacidade de ter somente uma incorporação de luz 45. No extremo de seu universo local para a capacidade de habitar em nove corpos ao ser criado dentro do centro de seu universo. 45. Deste modo, o mestre se torna um senhor de luz e serve igualmente a todas as nove células temporais conscienciais 45. Nesta galáxia, a maior totalidade de vida possível é ocupar simultaneamente três veículos corporais em até nove células temporais. 30. As chaves de Enoque se cumprem através da hierarquia dos filhos paraíso, que operam nestes nove corpos de consciência de luz. 31. Através de seus esforços, junto ao ofício do Cristo, os justos de Deus herdam os reinos de luz. 31. A morte é tragada pela vitória e Osana é ouvida em todos os lábios. 32. Selah. Selahá. 31. Esta chave que o mestre Enoque me deu fala de universos dentro de universos que não têm fim. 32. Universos que fazem parte de muitas moradas planetárias de luz diferentes, cada um com seu espectro eletromagnético diferente. 32. Sistemas estelares selecionados são autorizados a mudar seus controles periestelares e epiestelares, 32. Permitindo conexões com padrões estelares duplos e múltiplos provenientes de outras moradas planetárias. 33. Isto permite aos céus inferiores serem recarregados e à luz de inteligência avançada, 33. Evoluir de um sistema solar a múltiplos sistemas solares, de ambos os sistemas solares físicos de um dado universo, 33. E os sistemas filhos espirituais da casa de muitas moradas. 33. Sabemos, através dos ensinamentos superiores da ciência, 34. Que há regiões no centro de nossa galáxia que têm emanações de luz de comprimento de onda elevado de até 100 microns. 34. E sabemos que existem campos estelares brilhantes, tais como a região de W3 em nosso universo local, 35. Que fazem parte da configuração central dos portais celestiais do norte, sul, leste e oeste do trono de nosso universo local. 35. Estas são regiões de sistemas estelares de população 2, ardendo com a energia de milhões e milhões de sóis. 35. E deve ser entendido que os sistemas estelares de população 2, que têm emissões de 0,02 micron, 35. São equivalentes às zonas de teste internos do trono, que governam os testes de 100 bilhões de estrelas no espectro visível de nosso sistema de morada planetária. 36. Enoque disse-me que o poder dos sistemas estelares de população 2 pode criar toda uma variedade de formas de espécie, 36. Pela interpenetração da hélice dupla de uma rede central de sistema de população 2, até uma banda quântica coexistente de mundos, 37. Possuindo um potencial em todos os tempos, cumprimentos, massas e energias para unidade entre os mundos moradas. 35. O movimento para a divindade pura transcende a identidade da fronteira bioquímica de cada planeta das mazarot. 35. As mazarot permitem o desenvolvimento de uma nova espécie, contendo 12 meridianos bioquímicos. 36. Uma vez que isto seja completado, a forma da espécie ultrapassará estas séries de conexões rumo a uma nova rede, contendo conglomerados supergalácticos conhecidos como as mazalote. 36. Enoque disse-me que as próximas mazalote locais começam entre 1,5 e 2 milhões de anos-luz de nosso local. 36. Os conselhos de inteligência durante o programa galáctico atual chamado 803345 têm estações nas regiões de 3C123, 3C263, 3C273, M87. 37. Centauros X3, Hércules X1 e outras regiões, algumas das quais estão revelando padrões diferentes de luz que só agora estão se tornando conhecidas como imensas massas de nêutrons. 37. As massas positiva e negativa de uma estrela de nêutrons contém múltiplos de diferentes campos gravitacionais, o que é a chave de sua luz intensa. 37. Isto está sendo revelado aos radiofísicos da Terra, porque das 73 fontes de geração de luz superior, 12 não podem ser identificadas conforme as radioemissões de luz comumente medidas. 38. As 12 estão de acordo com o que o homem terrestre classifica como um novo espectro invisível de radioestrelas, todas parecendo operar com emissões máximas na região de 100 microns. 38. A pergunta é, como os conglomerados estelares podem parecer ter luz operando em 100 microns, quando a estrela comum de população 1 gera luz operando em um máximo de 50 microns? 39. Onde está sua fonte de luz? 39. A fonte provém dos poderes superiores da criação, que encontraram modos de acoplar estrelas, os quais permitem, a milhões de campos estelares, emitir a partir de uma dimensão maior de luz. 39. Estas estrelas podem colocar uma capa invisível ao redor de sua fonte de energia, de modo a preservar as emissões de luz que lhes permitem gerar novos sistemas de energia. 39. Enoch disse que os maiores campos de criação estelar em nosso universo, capazes de gerar novos sistemas de energia, 40. Os maiores campos de energia são os campos de energia coletivos de Órion. 40. Nestes campos há fontes de luz que formam campos de definição estelar triangular, que não podemos classificar por estarem além de todas as formas de classificação espectral que o homem usa. 40. Estes conjuntos estelares triangulares contêm suficientes fontes de luz. 41. As coordenadas triangulares fazem parte da área mais sagrada de Órion, conhecida como Im-Isk. 42. As três estrelas no cinturão de Órion formam a malha central, que é usada pelos senhores de luz em Órion como um ponto focal estelar para a criação de novas galáxias. 42. Também foi revelado que a região de Sagittário tem intensas projeções de energia que se estendem até a borda de nossa galáxia como flechas de luz operando com velocidades mais rápidas que a da luz de nosso Sol. 43. Combinando os espectros de cor, porém o deslocamento espectral de Hubble para o vermelho não é necessário para a inteligência aparecer na banda quântica de algum outro mundo. 43. 49 estados transitórios conscienciais são usados para ensinar ao homem 44. Por exemplo, as suas opções conscienciais podem ser integradas com outras zonas temporais conscienciais na produção do espaço-tempo. 44. Por meio da identidade limítrofe de opostos exatos, da fissão de um estado quântico e da fusão de fragmentos de volta a um quântum, a massa pode ser gerada em um novo quântum de percepção e o homem em uma nova identidade operacional 44 Enoch disse-me que um espectro solar branco azulado será colocado sobre nosso sistema solar pela Irmandade de Luz de modo a evitar que o nosso Sol passe por um colapso estelar enquanto a espécie é reprogramada para ir de um campo cristalino tridimensional a um campo cristalino pentadimensional como parte do plano da evolução superior Neste tempo, alguns seres espirituais que foram transfigurados pela luz superior entrarão no próximo limiar de existência e se tornarão uma inteligência multidimensional 45 Prestem atenção a isto e saibam que a luz de Deus dispersa a massa do Sol à medida que os elos magnéticos das constelações são soltos 46 Reconheçam os relâmpagos enviados aos extremos da Terra como um selo todos vocês que amam a Deus Ele estabelecerá seus estatutos e conselhos dos céus perante a Terra 47 O homem verá que as linhas limítrofes da inteligência não estão definidas de acordo com o nosso sistema solar Pelo contrário, as linhas limítrofes da inteligência trazem consigo suas próprias energias estelares para florescer outra vez 48 Onde quer que a semente estelares seja levada 48 48 Na criação total o avanço da alma pode prosseguir para estes novos universos estelares florescendo de novo somente se a alma tiver cultivado a energia para continuar a psique insuficiente sem o desenvolvimento da alma no entanto não é destruída mas como uma gota derramada em um vasto oceano de luz ela é levada de volta aos novos eons primitivos onde a tarefa mais penosa da criação metamaterial precisa começar novamente ao seu próprio modo 49 Enoque explicou-me que o plano de Deus não tem fim mesmo em todo o nosso universo local a vida continua a recriar-se o homem está fadado à perfeição e quando vocês compreenderem isto vocês entenderão porque a casa do pai tem muitas moradas Amém As chaves de biocomputador para nossa zona temporal consciencial reveladas a mim pelos mensageiros do controle mestre Metatron e Ofanin Enoque 2 e 3 de janeiro de 1973 Era desta zona A inscreva-se no nosso aula E aí A inscreva-se E aí E aí Obrigado.